Pablo, 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 Pablo. Onde você tem de me ligar? As quatro da manhã pra mim falar. Mas amor, o que você se amou, toda hora você vem de imaginar, o que só saiu de considerar, o que você tomou, diz que me ama quando perde, mas volta, volta, se esquece desse amor. Que acabou, diz que me encontra outro igual, nossa ligação perdeu o sinal, você me usou e me deixou, diz que me, diz que me, diz que me. O que é? Diz que me ama quando perde, mas volta, 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 se esquece desse amor. Que acabou, diz que me encontra outro igual, nossa ligação perdeu o sinal, você me usou e me deixou. Que acabou, diz que me, diz que me, diz que me ama quando perde, mas volta, se esquece desse amor. Que acabou, diz que me encontra outro igual, nossa ligação perdeu o sinal, você me usou e me deixou. Diz que me, diz que me, diz que me, diz que me. Diz que me ama quando perde, mas volta, se esquece desse amor. Diz que me encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me diz que me viu